A guarnição do grupo de apoio do 4º Batalhão em patrulhamento pela avenida Couto Magalhães visualizou esse dividido com dada suspeita descendo com a moto pela contramão da avenida. Foi realizada a abordagem mesmo, em busca pessoal com medo não foi localizado nada, porém eu mesmo confessou que estava sendo procurado pela polícia já há uns 60 dias acusado de um latrocínio que ocorreu atrás do pronto-socorro de Varja Grande. A guarnição conseguiu deter o mesmo e vai ser encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis. Também com o suspeito que foi abordado na Couto Magalhães e praticado latrocínio atrás do pronto-socorro de Varja Grande, estava de posse dessa motocicleta Honda Viz que em checagem via Ciospice também foi constatado o produto de roubo-furto em dias anteriores, será encaminhado para a delegacia também para providências cabíveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL